E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Sandro Padial, do canal Padial Jiu-Jitsu. Obrigado por estar aqui novamente. Já aproveito de cara aqui para pedir para você seguir o canal, marcar aí no sininho quando tiver as estreias dos vídeos que a gente está colocando no ar para que você seja avisado. Também curte esse vídeo, dá esse suporte para a gente que tem feito esse trabalho aqui e entregar esse material, esse breve relato sobre a história do jiu-jitsu. Então, aqui é mais um episódio sobre uma aventura pelo jiu-jitsu, a qual a gente está chamando. Hoje é o sétimo. Então, a proposta de hoje é falar dos cinco irmãos Grace. Pontualmente, pessoal, é um negócio curto para que seja uma introdução a você começar a se interessar pelo tema, conhecer os personagens. Então, a gente sempre fala. Depois, para você ir atrás dos livros, documentários, matérias de internet, tem muita coisa boa por aí. Então, os cinco irmãos Grace, Carlos, Osvaldo, Gastão Filho, Jorge e Hélio Grace. Então, são os cinco filhos aí do Gastão, Gastão Grace, que era o pai também. Então, aqui estou novamente com o Fábio Kitacal, ou o Fábio Kiu, como você quiser. Historiador, professor de jiu-jitsu. Mais uma vez aqui, já fazendo um jabá aí, como dizia nos anos 80, o Fábio. Então, convide aí o Fábio para o seminário, o workshop na sua academia. Entendeu? O Fábio roda o Brasil aí. Quem sabe, se quiser, até para o exterior, né? Deixa passar essa bagunça. Então, leva o Fábio aí. Ele vai fazer uma super aula, um super workshop de história do jiu-jitsu. Tenho certeza que vocês vão adorar. Entendeu? Já fizemos aqui em Santa Catarina mais de cinco. E foi um grande sucesso. Então, assim, nessa jornada aí de técnicas e tal, tem esse mercado aí dos seminários, workshops técnicos de jiu-jitsu. Nada como você também incrementar isso com filosofia e história do jiu-jitsu. Tá bom? Fica aí a dica. O Fábio tem rede social, manda um inbox para ele. Fábio, vamos lá. Conta para a gente, como é que é esse negócio aí de cinco irmãos Grace? É muita gente, meu. Fala, Sandro. Fala, pessoal. Tudo bem? Obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos falar hoje, como o Sandro já disse, sobre os cinco irmãos da família Grace. O Gastão Grace, pai, ele teve vários filhos, né? Os cinco homens aí, teve meninas aí nesse meio também. Mas, enfim, os que foram atuantes no jiu-jitsu, nós já sabemos aí que são esses irmãos que o Sandro falou. E eu vou falar rapidamente hoje, de uma forma macro, né? Sobre o papel de cada irmão nesse processo da formação do jiu-jitsu da família Grace. Nós temos, então, o irmão mais velho, que é o Carlos Grace. O Carlos Grace, como a maioria já sabe, a família, né? Ela morava em Belém no início do século XX, né? E o Carlos Grace, então, inicialmente, através do pai dele, né? Do Gastão Grace, pai, ele era um empresário, ele de circos, enfim. Ele teve um contato com o Conde de Coma e foi onde fez a ponte para que o Carlos Grace tivesse esse primeiro contato com o jiu-jitsu através do Conde de Coma. A história do Carlos Grace, a gente poderia resumir de uma forma bem sucinta, como uma pessoa que tinha realmente uma capacidade muito grande de fazer um planejamento a longo prazo, né? O Carlos Grace foi a pessoa responsável por idealizar esse cenário onde uma família inteira fosse voltada para a prática e o ensino dessa arte marcial japonesa que era o jiu-jitsu, né? Então, o Carlos Grace foi quem teve essa ideia, era realmente uma ideia completamente incomum na época, né? Nós estamos falando de 1920, 1930, enfim. Era uma época onde não era comum você viver de ensinar uma arte marcial. Obviamente que nós já tínhamos professores de outras lutas, tá? Nós já existia aqui professores de capoeira, enfim, de cat wrestling, enfim. Mas, especificamente, se a gente fosse ver na época uma família ou até procurar alguma academia de jiu-jitsu dirigida por irmãos, era algo inédito na época. Então, o Carlos Grace teve essa ideia. Ele, por questões familiares, ele acabou adotando os irmãos mais novos, né? Se adotando, não, se responsabilizando, né? Então, eles foram morar com o Carlos Grace e o Carlos Grace foi, obviamente, moldando o pensamento desses irmãos mais jovens para que eles pudessem também compartilhar dessa ideia do Carlos de viver para o jiu-jitsu e de ensinar o jiu-jitsu ao longo da vida. Ok. E, Fábio, como é que foi essa dinâmica deles pelo Brasil? Porque, em algum momento, eles não que se separaram, né? Mas começaram a explorar os estados e tal, né? Quem foi para qual estado e como foi essa corrida aí para colocar o jiu-jitsu pelo Brasil, né? Inicialmente, o Carlos Grace, ele tinha muito... ele era realmente uma pessoa muito... Ele havia aprendido, não só com o pai dele, que já fazia... O pai do Carlos Grace, o Gastão Grace, pai, ele tinha uma ligação muito forte com a mídia na época, que eram os jornais, né? Então, ele sabia do poder que esses jornais tinham de projetar um nome, né? E o Carlos Grace fez isso com muita maestria logo no início da academia, né? Ele, na verdade, herda, entre aspas, a academia que era do Donato Pires, né? Que era um outro contemporâneo dele. E o Carlos Grace, então, ele tinha muito claro na cabeça dele que o caminho para expandir o jiu-jitsu era através da mídia dos jornais. Então, ele faz isso constantemente. Ele chama os jornais para inaugurar a academia dele, né? Então, ele começa esse processo, na verdade, no Rio de Janeiro, né? Eles mudam de Belém do Pará e, a partir de 1930, ele assume, então... Enfim, em 1931, ele já tem essa academia que era do Donato, né? E ele começa esse processo de forma, assim, constante de falar com os jornais, de produzir matérias. E isso começa a ganhar, realmente, uma notoriedade. E ele, obviamente, adota aquele marketing agressivo de desafios, né? E os irmãos começam, lógico, a entrar nessa dinâmica. Durante um bom período, eu diria que alguns anos, ele se concentra, obviamente, no Rio de Janeiro, que era a capital federal. E, realmente, o Rio de Janeiro era um local que influenciava todo o resto do Brasil. E o Carlos Grace se aproveita disso. O primeiro que começa a sair, realmente, do jiu-jitsu para outras cidades é o próprio irmão Osvaldo e o próprio irmão Jorge Grace. São os dois primeiros que começam a viajar. O Osvaldo, de forma mais tímida, ali para Petrópolis, né? Agora, o Jorge, não. O Jorge Grace era um dos irmãos que tinha constantes problemas, atritos com o irmão mais velho, que era o Carlos. E nesses atritos que eram curtos, né? Mas, assim, era o suficiente para o Jorge Grace, por exemplo, ir para outra cidade. Por exemplo, o Jorge Grace, eu vou falar de forma bem resumida aqui, como a gente já falou. O Jorge Grace teve academia em São Paulo, Recife. Enfim, o Jorge Grace viajou por vários estados do Nordeste. Cada estado que ele passava, ele ficava um determinado tempo. Deixava ali algumas pessoas que eram alunos, que eram uma espécie de instrutores. O Jorge Grace viajou pelo estado de São Paulo, por muitas estadas de São Paulo. O Jorge Grace esteve no Rio Grande do Sul, assim como o Osvaldo também. O Osvaldo esteve em Minas. Quer dizer, esses dois irmãos, principalmente o Jorge, foram os responsáveis por levar, vamos dizer assim, de forma realmente presencial, esses jiu-jitsu para outras cidades. Enquanto o Carlos se manteve durante a década de 30 inteira no Rio de Janeiro. E na década de 40, o próprio Carlos Grace passou uma grande temporada, praticamente mais da metade da década de 40, em Fortaleza, lá no estado do Ceará. E onde ele também pôde fazer esse papel de disseminador do jiu-jitsu. Ok. Então, o Carlos, digamos que era o mais velho, o mentor também, desses irmãos todos aí, os cinco. Em algum momento, uns foram desprendendo, como o Osvaldo, depois o Jorge, ou os dois juntos, não sei nem a cronologia disso. Mas o Hélio, no final das contas, o Hélio e o Carlos ficaram mais juntos. Não sei se o Gastão, acho que o Gastão foi o que faleceu mais cedo, Fábio, foi isso? Não, não. Na verdade, quem faleceu cedo foi o Osvaldo, que era logo o irmão abaixo do Carlos. Ele faleceu bem, assim, relativamente jovem. E a gente esqueceu de falar até do Gastão. O Gastão também teve esse papel, só que o Gastão, o papel do Gastão foi mais voltado para São Paulo. Enquanto o Osvaldo, ele fez pequenas... O Osvaldo teve a academia em Petrópolis e em Belo Horizonte, e no Rio de Janeiro. E já o Gastão, não. O Gastão, quando se desligou do Carlos, desligou não, ele se separou do Carlos, em termos de academia, o Gastão foi direto para São Paulo. Agora, o seguinte... Pode falar. Não conclui, por favor. Então, assim, o Gastão, realmente, ele teve um papel muito importante na década de 50, de 40, de 50, principalmente aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Agora, o Osvaldo, como a gente já falou, faleceu relativamente jovem, né? E já o Jorge, realmente, ele foi um recordista, né? Passou, assim, por muitos estados. E, enfim, ele, com certeza, foi o que mais disseminou o jiu-jitsu pelo Brasil em inúmeros de cidades e estados. A pergunta que eu ia fazer era justamente essa, né? O Carlos, um mentor, lutou também, mas lutou pouco, né? Não teve muito volume de luta. O Gastão e o Osvaldo, acredito, também você vai me responder, em termos de confronto, também não foram tantos, né? Talvez mais focado como lecionar, professor e tal. Agora, o Jorge e o Hélio, realmente, foram os que tiveram no fronte, assim, como lutadores, né? Conta um pouco, fala um pouco sobre isso, assim, lógico. Mais uma vez, por cima, né? Não vamos ficar citando as lutas do Kimura, nada disso, né, pessoal? Um negócio mais por cima mesmo. É, falando de forma cronológica, tá? O Osvaldo, apesar de ser o irmão logo abaixo do Carlos, né? Ele começou relativamente velho, a primeira luta registrada do Osvaldo Gracie, ele já tinha 27 anos, já, né? 26 para 27, enfim. Já ao passo que o irmão que viria a seguir, né, abaixo do Osvaldo, que seria o Gastão, Gastão Filho, não existem lutas, pelo menos que eu saiba, registradas do Gastão Filho. O Gastão sempre foi, realmente, um dos irmãos que ficou focado, né, nas aulas, né, no ensino da defesa pessoal, enfim. Assim, ele focou a vida inteira nele, no ensino do jiu-jitsu como defesa pessoal. O Osvaldo teve algumas lutas, mas foram muito poucas, assim, se comparadas... O Osvaldo lutou mais que o Carlos, né, que lutou praticamente duas lutas aí. O Osvaldo teve outras lutas com capoeiristas, tal, mas também não foi o grande foco dele. O Osvaldo, realmente, ele fez algumas lutas, mas ele também focou no ensino do jiu-jitsu. O Osvaldo, ele fez um trabalho muito importante, que foi fazer um intercâmbio com alguns lutadores de outras modalidades, principalmente da luta livre, né, do catch wrestling aqui da época, enfim. E ele fez esse intercâmbio, ensinou, aprendeu com esse pessoal e ele fez um papel importante também, que até chegou uma época a empresariar, a ajudar, né, o Jorge Gris, que era bem jovem na época. Então, o Osvaldo teve esse papel aí um pouco mesclado, vamos dizer assim, mas ele também teve poucas lutas. Nós vamos falar num próximo vídeo um pouquinho mais detalhado sobre o Osvaldo. O Gastão, como eu já falei, se focou sempre no ensino, principalmente porque ele se separou depois e foi pra São Paulo. Ele nunca fez lutas de vale tudo, ele sempre focou no jiu-jitsu de defesa pessoal. E aí a gente chega no Jorge Gris, que nós vamos fazer um vídeo específico dele também. E aí ele tem, assim, centenas aí, eu diria, de lutas, tá? O Jorge lutou muito, realmente, tá? Muito. E além de lutar muito, lutou pelo Brasil inteiro, né? No caso do Hélio, que era o irmão Cassula, o Hélio foi... O papel do Hélio Gris, obviamente, que todo mundo já conhece muito a história do Hélio, né? Quem é aficionado por jiu-jitsu já conhece. Pelo menos tem uma noção da história do Hélio Gris. Mas eu acho que poucas pessoas conseguem sintetizar o papel do Hélio Gris, que foi o quê? O Hélio Gris, apesar de ser o Cassula, ele fez também um pouco... Ele fez também um pouco, não. Ele fez uma síntese, né? Das orientações do Carlos. E ele foi o cara que preservou, né? Toda essa ideologia, a gente pode colocar esse nome, esse modo de vida que o Carlos idealizou, ele só conseguiu, o Carlos só conseguiu realizar isso porque teve o Hélio Gris como instrumento, né? De viabilização dessa ideologia na prática. Quer dizer, o Hélio pegou tudo que o irmão dele falou e foi desenvolvendo ao longo da vida, preservou isso, mesmo frente, por exemplo, a outras lutas que estavam ganhando espaço no Brasil. Então, o papel do Hélio, obviamente, foi muito importante também. Então, é isso aí, pessoal. Hélio Gris, Carlos Gris, em diversos livros, inclusive aqui, vai aparecer aqui ao meu lado, o livro da Heila. Então, você quer saber do Carlos e do Hélio? Está fácil. Compre esse livro aqui e lê. Vai ser muito bom para você entender aí a vida dos dois. Então, vamos dizer, eu posso falar, o Fábio pode falar, mas está aqui. aqui do meu lado, você compra esse livro e você vai saber, vamos dizer, tudo, né? Porque aqui é um relato da filha e você sabe, né? É a opinião dela, às vezes. Às vezes são os relatos de interpretações dela e tal. Se quiser muito mais a fundo, de repente você pode comprar outros livros, né? De outros escritores e tudo mais. O Jorge, já não tem um livro sobre ele. Então, aqui no nosso canal, a gente fez uma entrevista com o filho do Jorge. A gente também fala muito do Jorge aqui. Então, se você quiser saber mais do Jorge, você pode explorar aqui nos nossos vídeos. Ou você espera também aí o próximo, que a gente, então, vai falar bastante do Jorge. Eu não sei aqui, nessa história pelo jiu-jitsu, se a gente vai fazer um vídeo do Hélio, do Carlos. Poxa, vamos ter que falar aqui, né? Muito tempo, né? Assim como será do Jorge. Então, eu acho que seria mais legal recomendar o livro, né? Não acha, Fábio? Não tem dúvida, Alessandro. Eu acho que vai de acordo com o tamanho do interesse das pessoas. Quem realmente é uma pessoa que está começando no jiu-jitsu, eu acho que esses vídeos que você está fazendo, essa série, é fantástica para a pessoa se situar. Saber quem é quem dentro da história, né? Qual foi o papel principal, enfim. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que... E eu acredito que boa parte dos faixas azul e até roxa, tá? Não sabem essas informações que nós estamos passando aqui, né? Então, eu acho que é um vídeo bem interessante para despertar o interesse na história. E como o Sandro falou, quem se interessar mais... Eu mesmo fiz várias matérias sobre o Jorge Grace, na Grace Magazine, na Tatame, tá? Quem quiser, entre em contato comigo. Enfim, eu já fiz muitas matérias do Jorge Grace, né? O Sandro, como ele falou, tem várias entrevistas. Nós temos juntos várias entrevistas com alunos de Jorge Grace, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, quem tiver interesse mais aprofundado, o livro da Reila é um livro que não é só o depoimento da Reila, mas tem também depoimentos de mestres, né? Que eram contemporâneos, como João Alberto Barreto, Hélio Vigio, Armando Bridget, enfim, uma série de mestres que viveram com Carlos e Hélio e deram o seu testemunho. E quem se interessar no livro da Reila, eu acho que é uma excelente, é uma excelente leitura, né? Para quem está se iniciando nessa parte histórica. Nós temos outros livros do Luiz Leidner, na inglês, mas é um livro maravilhoso. Marcial Serrano faz uma coletânea sobre reportagens da época da Biblioteca Nacional. É um trabalho parecido com o que o Sandro faz, eu faço, mas ele compilou isso em livros. Nós temos um trabalho feito, uma tese defendida pelo Tufi Kairos. Quer dizer, nós temos vários trabalhos publicados aí, ou não, ou na própria internet, ou em revistas, que as pessoas podem consultar e vão ter bastante informação interessante. Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Ah, aproveitando, esse é o sétimo. O oitavo é o Geomori. Figura importantíssima. Se você já não ouviu falar dele, não conhece ele, não leu o livro do Marcial Serrano sobre o Geomori, esse vídeo aí vai te colocar a par de quem foi esse grande japonês aí, detentor de um jiu-jitsu fabuloso, né? Ele fala por cima, tá? Quem sabe um dia a gente faça um vídeo mais longo sobre ele. Mas esse é o oitavo, e depois a gente vai em frente aí com mais figuras, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Esse alongou um pouquinho mais, mas merecia, né? Valeu. Um abraço. Até mais. Abraço. 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 Abraço.